Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Daniel Braz e esse é o canal Irmãos Reveios. Hoje eu trago um vídeo bem diferente daquilo que você costuma ver, porque nós estamos encerrando o canal Irmãos Reveios. De verdade, de fato. Eu e o Marcos, somente, nós tomamos uma decisão que nós vamos encerrar o canal por algumas, várias questões, diversas questões que chegaram a esse ponto. E eu vou tentar passar para vocês uma cronologia de tempo para a gente chegar nessa conclusão para vocês entenderem, ok? Vamos lá. Eis que dia 28 de agosto de 2014 eu tomei uma decisão que eu ia criar um blog. Na verdade, um pouquinho antes, talvez no começo de agosto. E quando foi no dia 28 de agosto, nós formalizamos isso com um post falando que estávamos em um blog e tal. Na época de nada, no blog Sporting, que ajudou pra caramba, foi o Anderson, o Juca, nosso eterno Juca. E ele participou aqui do canal pouquinhas vezes, foi mais na questão do blog mesmo. O Marcos, que me acompanhou no começo até o último dia. E a Andréia também que participou de algum momento, algumas ações e tal. Então quem está no canal aqui vai ver ambos no canal. Eu que participo mais falando, atuando em frente às câmeras. E eu lembro que naquele momento foi muito gostoso, muito prazeroso. Nós criamos uma nova marca e uma identidade e aí nós fomos bem assim recebidos por muita gente. Até hoje, aonde nós passamos, nós temos um carinho muito grande do pessoal que nos recebem. E isso não tem preço, isso é maravilhoso. E isso leva a um questionamento que eu não posso mais segurar, não posso mais manter. Cada um vai levar num ritmo. A primeira saída foi a Andréia que ela acabou se desligando, saindo do Irmã dos Etreios. Somos grandes amigos, eternos amigos, mas ela falou que eu não consigo ter como parceria agora. Preciso cuidar da minha vida, eu não consigo fazer de um aos Etreios e amizade e trabalho e tudo. O meio tumultua. Ok, valeu Andréia, aperto o tempo. O Anderson foi logo na sequência, ele acabou mudando para o espaço Maré. Levou uma outra vida, um outro tempo e ficou a sair o Marcos desde então. No dia 1º de setembro de 2014, nós fizemos o primeiro vídeo e parou por aí. Ele e Anderson. Só que depois ficou muito tempo parado. No novembro de 2015, nós oficializamos o canal mesmo. Todos na semana tem vídeo. Desde então, eu venho trazendo uma sequência de vídeos falando sobre livros, resenhas e afins. Desde 2015, 2016, é que quando foi saindo o pessoal. Desde 2018, 2017 eu acho. Para cá, ficou centralizado entre Marcos e Daniel. Bom, que isso permitiu que a gente levasse à tona. Eu tinha, na época em 2017, parado o blog. No meio do ano, eu retomei uma outra proposta, uma outra plataforma, que é o irmãozebue.com.br. Inclusive, está aí, se vocês quiserem acessar. E onde eu faço resenhas escritas também. Bom, tudo isso levou a gente a um questionamento. Tumultuou a nossa vida de uma forma absurda. Eu comecei a ficar muito focado demais no blog e no... Mais no canal, o vídeo que eu estou fazendo, a edição, a postagem do vídeo, o tempo que não coincide. Nossos trabalhos, enfim. Também, nesse turbulhão de informações, infelizmente, o pai do Marcos veio a falecer. Se balançou bastante as estruturas. Desde então, ele teve que dar uma prioridade maior em sua residência, com, enfim, sua vida. Também, neste ano, eu sofri... No ano passado, ou esse ano, eu sofri uma baixa. Vai, eu não estou bem de saúde. Então, tudo isso fez com que a gente repensasse muito. Para falar, olha, é melhor a gente dar uma pausa, sabe, respirar, dar um... Respira, cara. Para depois você pensar em algo. Aí você me pergunta, Daniel, o irmãozebueiros vai voltar? Não sei. De verdade. Pode ser que daqui a um tempo, eu retorne aqui às câmeras e comece a falar de novo dos irmãoszebueiros. Pode ser que seja só eu, pode ser que seja mais gente. Pode ser que nunca mais seja. Ou pode ser que continue do blog. É uma coisa que eu não sei dizer agora. A informação que eu tenho para mostrar para vocês é que esse é o último vídeo do canal. Ponto. Provavelmente eu não retorno mais. Os vídeos vão ficar aí para vocês assistirem. Nesse meio termo, eu tenho que realmente agradecer pessoas incríveis que nos acompanharam. Eu tenho que deixar aqui o meu agradecimento para vocês ali que estão nos assistindo sempre, que estão sempre nos acompanhando. E nós temos amizades incríveis aqui no BookTube e na Blogsfera, enfim, todos os blogs e Instagrams. Mas eu tenho que deixar meu agradecimento especial para as editoras e autores parceiros que acreditaram no nosso trabalho e enviaram seus livros que a gente pudesse ler, resenhar, divulgar, fazer sorteio. Muitos livros foram doados. Que saíram aqui do Irmãos de Livreiros para a gente mandar. Nós contabilizamos aproximadamente uns 350 livros foram recebidos e doados. Ou seja, fiz sorteio, fiz ações. Nós fomos para várias feiras. Através do envio das editoras, a gente fez a literatura rodar. Fomentamos a literatura. E isso não tem preço. Algumas editoras eu vou citar aqui. A editora Vec com o Arthur é maravilhosa. Eu adoro a Vec com seus quadrinhos. A Primavera Editorial nos acolheu de praças abertas. Eu tenho um carinho muito grande por toda a equipe da Primavera Editorial. Os livros são incríveis. Adoro a editora Valentina, a Karina que você recebe com todo carinho. Também outros grandes editoras que é o Grupo de Editorial Record. A gente fala mais do Thiago Milá, que é da Veros, também da Record, da Bertrand. Que publicam obras incríveis. E tem outros nomes que eu vou colocar aqui. Tem a Lula Editorial, que é com o Roger e a Aline, que disponibilizam livros. E está show de bola. A minha editora está crescendo pra caramba. A Ron Chinol, que é que foi a editora que publicou o Bônus de Papel, o meu livro. Como também a Lula Editorial, que fez com que lançasse esses dois livros. Que é o Conto dos Cantos e o Conto de Natal. E também tem aqui, ó, Belas Letras, Cobogó, Vozes, Sesc, Edições. E, gente, tantas pessoas que passam por aqui, gostam muito de todo mundo. Mas, enfim, a gente tem que dar uma pausa na nossa vida, de verdade. Hoje, nós estamos focados e precisamos de pausa, de verdade. Além de tudo isso que eu relatei pra vocês, tem uma questão. O Marcos está bem focado na questão da fotografia, numa questão específica de estudo. Eu também, neste ano de 2019, eu começo a fazer MBA em Book Publishing. E também, eu já escrevendo outros livros e todo esse tempo eu preciso direcionar, tem que focar nisso. E eu sei que se eu receber livros, eu vou querer ler, eu vou querer fazer resenha pra vocês. E isso vai aprender muito e eu vou ficar a deriva, vou ficar devendo e isso não é legal. Então, nós, por tudo isso, decidimos colocar uma página. Como eu disse pra vocês, não sei se os meus livros voltam, mas eu acredito que não. Foram, basicamente, quatro anos da minha vida que eu vivi assim, que nós vivemos. Estou até arrepiado, cara, de verdade. Eu vou começar a chorar aqui. Foram quatro anos que eu realmente entreguei a esse fato, a literatura. E como que isso me ajudou, como que isso já me tirou do fundo do poço, de verdade. Melhor parar. É isso aí, pessoal. Agradeço por tudo. Muito obrigado. A gente se vê em breve pra ir. Gente, de coração, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho